Ser Mundo Ser Mundo Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou que ama quem eu sou Não se mede o teu amor Devo a ti quem eu sou Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Nos persegue em Jesus Mas não há outro Procurando uma sua luz Que me faz tão bem Digo o dia de Jesus O Senhor me alcança Eu te buscaria até sermos um Não há nada melhor não Não há nada melhor não Sermos um Não há nada melhor não Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou que ama quem eu sou Não se mede o teu amor Devo a ti quem eu sou Não há nada melhor não Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Meus pés seguem Jesus Mas não há outro Procurando a sua luz Que me faz tão bem Digo hoje a ti Jesus Eu te buscaria até sermos um Não há nada melhor não Não há nada melhor não Não há nada melhor não Sermos um Não há nada melhor não Então se mede o teu amor Devo a ti quem eu sou Não há nada que eu queira Mais do que contigo estar Meus pés seguem Jesus Mas não há outro Procurando a sua luz Digo hoje a ti, Jesus Vou te buscar e até sermos Sermos o mundo Não há nada Não há nada